Olá, e hoje estamos aqui com o Damon Carvalho, ele que é diretor da área de gestão de fundos multimercados da Claritas. Tudo bom? Tudo bem, Roberto. Damon, na verdade a gente está aqui hoje para conversar um pouco mais sobre esse cenário, um cenário Brasil, um cenário macro, falar um pouco também mais da parte de renda fixa, da parte do mercado de ações. Então eu queria ver nessa primeira visão, o que você enxerga hoje como cenário Brasil com essa nova equipe econômica, esse governo Michel Temer aí, cerca de aproximadamente 10 dias que a gente vê nesse início. E também se puder falar um pouquinho, já engatando na parte do cenário externo, se puder falar um pouquinho em China, Estados Unidos, commodities, como é que vocês estão enxergando atualmente? Tá bom. Bom, em relação ao cenário externo, a gente tem um cenário externo bastante estável, onde a economia americana, ela cresce no primeiro trimestre um pouco mais fraco do que a gente imaginava, na ordem por volta de 2%. Porém, a gente acredita que até o final do ano ela deve voltar a crescer no ritmo de um patamar ao redor de 2,5%. E, consequentemente, o Federal Reserve deve fazer o aumento de juros. A gente ainda está na dúvida se esse aumento será em julho ou se esse aumento será mais para o final do ano. Um dos pontos principais para esse aumento de juros, o retardo desse aumento de juros é a economia americana não entrar no ritmo tanto no curto prazo, a inflação não se mostrar tão no caminho que o Federal Reserve espera, e isso e também o cenário externo em função do Reino Unido, que para a gente é uma preocupação bastante grande, se vai sair ou não da zona do euro. Então, o cenário americano para a gente é um cenário ok. Já o cenário da zona do euro, o cenário do Japão, é um cenário onde o crescimento está mais fraco do que a gente acreditava. Então, eles ainda precisam de medidas e estímulos, que é o que tem acontecido nos últimos meses. O cenário de China, a gente já vê um cenário onde a China deu um susto na gente no final do ano passado e no começo desse ano, e a gente percebe que a China, depois de tomar algumas medidas de estímulo pela parte fiscal e pela parte monetária, ela conseguiu estabilizar o crescimento em uma ordem por volta de 6,5%. Então, o nosso cenário externo é um cenário benigro para uma taxa de juros global mais baixa por bastante tempo ainda. E já entrando na parte doméstica, como você falou, tudo é em função da política hoje em dia. A gente tem um cenário onde o cenário doméstico nosso é propício para ter uma retomada do crescimento, porque os dados estavam muito deprimidos ao longo dos últimos meses e anos. E a gente consegue ver que o empresariado já começou a ter uma melhora do sentimento para o médio prazo, com o processo de impeachment acontecendo, então o grau de confiança do empresariado foi melhorando. E a gente já percebeu que com a queda dos estoques e com a melhora dos níveis de capacidade de utilização, ou seja, da indústria começando a trabalhar um pouco mais, a gente percebe que há espaço para a gente conseguir uma melhora por dados econômicos correntes. Se o ambiente político permitir, a gente acha que a gente pode ter uma melhora mais consistente para o médio prazo. Legal. Agora, falando especificamente no mercado de renda fixa, com essa entrada do Elon Goldfein agora na presidência do Banco Central, a expectativa, a princípio, seria uma tendência de queda de juros daqui para frente. Então, até que ponto vocês enxergam essa queda de juros? Quanto ela deveria fechar em 2016, segundo a expectativa de vocês? E também, se hoje seria mais interessante partir para os títulos do Tesouro um pouco mais pré ou um pouco mais pós? O que vocês estão olhando de oportunidades nesse momento? Bom, em relação ao Elon, a gente acredita que o Elon realmente é uma pessoa extremamente capaz, com um currículo bastante gabaritado para trocar o Banco Central num momento tão difícil como a gente tem hoje. Mas, para fazer um movimento de corte de taxa de juros, a gente tem que lembrar de novo do fiscal. O que importa é a gente ter um apoio fiscal, um apoio do Meirelles, que está fazendo uma equipe econômica bastante técnica e bastante bem representada pelo mercado, no sentido de a gente ter nomes bons e técnicos nos lugares certos, para fazer as análises e as leituras que a gente precisa da parte fiscal. Consequentemente, se a gente tiver um ambiente fiscal propício, que é um norte que a gente acredita, as medidas que têm sido reveladas ultimamente, têm sido na direção de uma responsabilidade fiscal mais importante, de uma tendência a mexer em reformas estruturantes para o médio prazo, ainda que não da forma ideal, isso propicia sim para ter o corte de juros. E a gente acredita, no nosso cenário da Claritas, a gente acredita que tem um espaço para ter 200 bens de corte de juros, ou seja, a Selic fechar esse ano por volta de 12,25 e continuar o corte de juros ao longo do ano que vem, dependendo muito do ambiente fiscal. Mas o nosso cenário seria de 12,25 para um pouco menor ao longo do ano que vem, podendo chegar, de repente, a 11,25. Ou seja, 300 pontos, 3% de queda na taxa Selic ao longo dos próximos meses. Dito isso, o nosso ambiente continua sendo propício para continuar com posições pré-fixadas sim. A gente vem carregando algumas posições dessas posições pré-fixadas nos nossos fundos. E isso tem sido responsável pela boa performance que a gente tem atingido nos últimos meses. E a gente continua acreditando que essa tendência deve seguir. Uma magnitude um pouco menor, uma velocidade um pouco menor, mas a gente continua acreditando que o ambiente de inflação cadente, somado ao fiscal melhor, abre espaço para a gente ter uma redução de juros um pouco mais consistente para o médio prazo. Consequentemente, as posições pré-fixadas são extremamente interessantes. Ótimo. Agora, para a gente até finalizar, falar um pouco do mercado de ações. Como é que vocês enxergam o mercado de ações nesse momento? E se você acredita que há algumas oportunidades ainda interessantes, até visando o médio e longo prazo? Bom, já no mercado de ações, a gente acredita que, sim, há um ambiente. O Brasil sofreu muito nos últimos anos em virtude de um cenário de crescimento dos países emergentes e crescimento econômico brasileiro muito baixo. Então, a gente passou por um descrédito ao longo dos últimos anos que não permitiu ter um influxo, não permitiu ter dinheiro entrando na Bolsa para sustentar o preço das ações e, consequentemente, valorizar as empresas. Então, a gente passa por um período nos últimos cinco anos, mais ou menos, de um período bastante deprimido dos preços das ações no Brasil. E com a atividade, com o PIB caindo, com a inflação mais alta, com o descontrole, com a ingerência do governo nos setores e com o descontrole fiscal que a gente viu e da administração da coisa pública, isso não permitia a gente ficar muito otimista para o médio prazo. Mas agora a gente tem um ponto de inflexão. A gente tem a possibilidade de ter um cenário de médio prazo um pouco mais favorável para o lado fiscal, com uma responsabilidade, como eu falei, dependendo do como ande o impeachment e, consequentemente, as novas medidas da equipe econômica, a gente poderia ter um ambiente onde volta a se acreditar no crescimento do Brasil para o médio prazo. No nosso cenário, a gente já tem o crescimento do Brasil do PIB do ano que vem por ordem de 0,5% a 0,8%, mas a gente já estava revisando para baixo e com a entrada deste novo governo e com as medidas que estão sendo anunciadas, a gente conseguiu revisar para cima. Isso favorece, sem dúvida, um ambiente de mais risco, um ambiente para as empresas começarem a se valorizar um pouco mais e, consequentemente, a gente tem as empresas na Bolsa tendo suas ações valorizadas. Então, para o médio e longo prazo, lembrando que é um investimento de longuíssimo prazo, um investimento de curto prazo, a gente acredita que existe valor na Bolsa, mas ainda é um valor que precisa de diversos pontos de inflexão para poder ser destravados. Então, para o médio e longo prazo, a gente acha interessante. Para o curto prazo, ainda não é o ambiente mais favorável. Ótimo. Eu gostaria, então, aqui de agradecer por ter aceito o nosso convite. da Moncarvalho, da Cláritas. Muito obrigado, hein? Obrigado, Roberto.